E já temos a saída, temos já a saída da prova de K1 5 mil metros masculinos e temos aqui com Fernando Pimenta em destaque no ecrã, Fernando Pimenta que defende o título mundial alcançado o ano passado, ao seu lado está o norueguês Eivind Vold, também com várias medalhas nesta distância, Pimenta está bem colocado na frente, grande grupo e vai começar a haver contacto, e ali está Javier Hernandes com o número 18, já levou uma pancada, está a sofrer o espanhol ali no meio, mas Fernando Pimenta está na frente, Eivind Vold vai à sua direita, é preciso fugir da confusão, nesta fase inicial da prova, está o atleta português já com a medalha de ouro do K1 1 mil metros, vai ser uma confusão, quando chegarem lá abaixo à primeira rondagem, aquele grupo que está ali a formar um triângulo, um delta, vai sentir muita dificuldade em passar nas boias, Pimenta se tudo correr bem será o primeiro, passará em colmo sem ter problemas, mas depois, ali para trás, eles vão ter que começar a entender-se, esperemos que não seja desentender-se na frente, aqui está, espera-se um ataque ali do lado esquerdo para começar a ganhar espaço, de certeza absoluta que mais um pouco, vai ir mais 100, 200 metros e vamos começar a ver ataques à esquerda, claro, já está, Eivind Vold começa a subir, eles querem ter uma boa posição de rondagem, Fernando Pimenta não se pode deixar ficar para trás, atenção a Eivind Vold, este atleta da Noruega foi sexto no último Mundial, mas este ano nesta distância, op, se há algum toque, este ano nesta distância já conta com uma medalha de prata em Duisburg, e no europeu, quando o Pimenta conquistou a medalha de prata, o Eivind Vold terminou atrás dele com o bronze. Para já, Balint Noé, da Hungria, lidera, ao seu lado está Sebastián Delgado, do Uruguai, à sua esquerda, Pimenta vai rondar na onda do atleta húngaro. Ele vai transformar em pequenas grupos em algum momento, mas antes do, há muito esprimente, muita manoeuvência, e foi Pimenta que foi a caminho, ele é feliz de cruzar agora, o Uruguai, Delgado, toma o lead, mas não quer fazer nada de trabalho, Pimenta se tornou um ótimo, bom start do Edwin Vold, também um bronze medalista do campeonato europeu, campeonato europeu, então veja para ele, ele faz um pouco de movimento, e, como é, claro, Ali Urania, que foi o bronze medalista do campeonato de campeonato ano passado. Ele está no lead, Pimenta feliz de se sentar no seu lado, e, claro, o ever-experienced, ever-present Dane, René Paulson, lá. É uma altura que os atletas passam pela onda, que este grupo massivo fez, a ida para baixo. Este é Ale Iurenia, que competiu em K2, K2000, aqui no Mundial. Ele que, o ano passado, no campeonato do mundo, terminou com a medalha de bronze, no campeonato do mundo em Rassic, Atenção ali a Max Off. Max Off tem alcançado medalhas quase sempre quando participa em provas de 5 mil metros. Max Off está lá nas medalhas, aliás, foi ele que, no campeonato da Europa em Belgrado, conquistou o ouro, quando o Fernando Pimenta ficou com a prata nesta distância. Os mil metros venceu para alcançar o terceiro, e está o português, o terceiro título europeu de mil metros, mas nos 5 mil foi o alemão Max Off que conseguiu a medalha de ouro. Max Off que nestes campeonatos, com o Marcos Gross, venceu o K2000 metros, uma grande prova da dupla alemã, que venceu a prova, então, da distância olímpica, K2000 metros. Ale Iurenia continua na frente, e quando o Rene Poulsen se posiciona ali, Poulsen também já foi campeão do mundo nesta distância, eu não sei precisar o ano. Aliás, Poulsen já venceu quase tudo o que há para vencer. Pimenta ali do lado esquerdo, vamos ver se não fica muito para trás aqui, da onda do Ale Iurenia. Vamos lá, vamos Pimenta, vamos apoiar o atleta português, agora que ele precisa de forçar para tentar subir. O Rene Poulsen, se estivesse bem agora, fugia, tentava fugir também, impedir que o Pimenta subisse. Mas para já prefere manter-se ali na onda do Ale Iurenia. Iurenia com um ritmo fortíssimo, no final desta primeira volta longa, primeira e única volta longa, a partir de agora são cinco voltas curtas. mas ele vai procurar melhor do que isso no K1 longa distância. Ele tem Rene Poulsen, de Dança, e ele está se sentindo bem agora, no momento, bem e fácil. Edwin Volde está no V-Wash, ali atrás de Iurenia, ele está pegando o rosto, ele está tentando conservar sua energia para o que, no doubt, vai ser uma batalha para vir para a frente do Pimenta, e a primeira vez de cinco curtas em este evento. então, Iurenia está se sentindo bem, está se sentindo relaxado, feliz de tomar a frente. E o Pimenta, ele está no interior, está se sentindo no bairro, bem e facilmente, usa o rudo para fazer o caminho de volta ao vento, está se sentindo, e este grupo de quatro tem um pouco de um gap sobre o resto do campo. O grupo da frente com a Ale Iurenia da Bielorrusia, aqui está ele. Ele foi oitavo no K2 mil metros, à procura aqui de uma melhor prestação de certeza, pelo menos uma medalha, é o que o Bielorruso pretende para terminar estes campeonatos do mundo de canoagem e para canoagem aqui em Montemoro Velho. Poulsen, que foi o quinto classificado no K2 mil metros, está à direita do Bielorruso, e Fernando Pimenta ali a controlar a prova. Está pelo lado de dentro, portanto, está bem colocado para as rondagens. Pimenta, com o medalhador nos mil metros, ele é o atual campeão do mundo nesta distância, e o Eivind Volt a fazer a prova que gosta de fazer. Vai sempre ali na onda, faz-se um pouco de esquecido, não estou cá, não se passa nada, não trabalho, não vou para a frente, e depois, na fase final, tenta surpreender, e tem-lhe dado resultados. Foi sexto no Mundial, depois esta época, medalha de prata na Taça do Mundo em Duisburg e medalha de bronze no europeu, mas trabalhar pouco ou nada neste tipo de provas, mas estas provas são assim mesmo. Não é só capacidade física, é também a estratégia que nós utilizamos para tentar acabar sendo o mais forte. Destaque aqui para René Paulson. Well, Maxov. Urania just leading it there, but interesting, Orlando just mentioned Maxov, we haven't really spoken a lot about him, of course, in great form this year here at the World Championships. Him and Marcus Gross winning the K2000 metres, he's looking to get on board now, as we get past the crowd, cheering on Pimenta, Paulson takes it on, Bold has the wash, and Hoff is desperate to catch this first group of four. And so as we talk about Maxov, the front of the and we're going to we're going to going to go, because it's a chance. Attention to Javier Hernandez, to make a great test. Javier Hernandez was for many years the Vogue of K4000 metres of Spain. Javier Hernandez came to the front here, here in the round, Pimenta. Passou pelo Max Hoff e colou-se ali a Fernando Pimenta. Temos então Bolson, Vogue, Pimenta e o Javier Hernandez com o Ale e o Renha aqui numa onda tripla espectacular. É só passar a pagaia na água. Aqui está ele passar a pagaia na água para ir andando. Boa prova do Javier Hernandez aqui nesta primeira volta curta. Faltam quatro voltas para o final. Uma longa, cinco curtas. Poulson ainda na frente. Ali um toque na boia da parte de Fernando Pimenta. René Poulson olha para o lado, diz ao Pimenta vai para a frente. Quero descansar um pouco. Javier Hernandez encaixar. Pô, agora encaixa na onda de Pimenta fica mesmo, mesmo muito bem. O Poulson vai para a tripla. Vai o Jorénio outra vez para a tripla. Mais uma tripla. Não convém desgastar-se muito na frente, Fernando Pimenta. Evin Poulson Poulson saiu da lateral por ter sido empurrado pelo Vogue. Quando há um ataque agora na frente de Fernando Pimenta. Fernando Pimenta ataca. Atenção ao ataque de Fernando Pimenta. Ali a esticar a corda, vai deixar para trás o Jorénia já está. O Javier Hernández tem dificuldade em manter-se para já. Só o Evenwold é que está na onda de Fernando Pimenta. Agora já a estabilizar o ritmo. E Evenwold sofre, sofre, mas não larga a onda. Javier Hernández recola. Jorénia vai por fora para recolar ao grupo. é importante não estar a assumir todas as despesas desta competição. Os adversários são de peso. Para já a Microsoft está ligeiramente atrasado na quinta posição. Não o deixem chegar. Fernando Pimenta olha para trás, vê quem é que vai trabalhar. Pimenta, Javier Hernández de Espanha, Evenwold da Noruega. Dinamarca, Rene Paulsen e Alea Iurenia da Biela Rússia. Depois, Maxoff do número 15. 3 votos para o final. Rene Rene de Rene 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 o dia com a pace agora, ele tem 5 na equipe de liderança, Jorninho só se mantém, Pimentu foi um pernado na última estreita, ele é feliz apenas para o lead e para o Cruz agora, sabendo que o grupo chegou até 5, e ele está tomando o tempo agora, Jorninho só deixa alguém outro tomar, e aí é um grande esforço do Espanyol, Javier Hernández, para o grupo, e você pode ver, Jorninho só pode ver o que ele está tomando por ele, lutando para control his boat in amongst the wash, and I think maybe Pimentu just sensed that, bringing in a little bit of a burn, pull away again, Paulsen's with it, the Norwegian there, well placed, Edwin Vald, get on the wash of Pimentu, Pimentu dominating proceedings now, he's brimming with confidence as a world champion, he loves this event, he loves to compete, he loves the tactics that are taking place, the groups forming and reforming and breaking up, and he's got the initiative at the minute as he takes the lead round this turn. Mais uma rodagem em baixo, quando há pouco vimos ali um toque entre o Alain Jurenia e o Paulsen, que deixou Jurenia para trás, vai ser muito difícil para ele voltar a colar, está ali perto, mas o ritmo é tão intenso que é difícil para já, é o Max Hoff que vem atrás dele, ao menos que apanhe a goleia do Max Hoff, Pimenta pede alguém para ir para a frente, não vai despedir lá para a direita, porque esse não trabalha, de certeza absoluta. Javier Hernández também começa a dizer que não, não vou, não vou, aqui consegue-se perceber exatamente as conversas deles, ninguém quer ir para a frente. Paulsen está aborrecido porque olha para trás e vê o Jurenia a subir, é ali o Lucas, o treinador de sempre, a dar as indicações, há ali muita conversa entre os atletas. E o Paulsen a pagar com a mesma moeda, veio para fora e depois foi encostar ali o Eivind Volk, e agora o Eivind Volk está em dificuldade, porque vai haver um ataque e o Volk fica... Uou, 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 uou... E depois, exatamente, o Paulsen entala o Volk para a tripla, mas estava lá o Jurenia, o Volk fica para trás, agora Pimenta continua a insistir na rondagem, era bom que pelo menos o norueguês não conseguisse voltar a colar aos da frente, Max Hoff passa por Jurenia como se não fosse nada, e aqui está, Pimenta vai passar novamente na liderança, com Javier Hernandes à sua esquerda, Paulsen à direita, e o Eivind Volk ali a esticar, a esticar, na onda tripla, muito apoio do público português aqui em Montemoro Velho, a apoiar o nosso campeão Fernando Pimenta, que grande alegria que nos deu ontem com a medalha de ouro no capo 1.000 metros, aqui a sofrer neste circuito, quando faltam duas voltas para o final. Ele não vai dar o tempo, mas pode Hof join o grupo? Ele não está longe de isso agora, ele tem que se encontrar um a wash, espero para ele no interior, e vamos ter um grupo de cinco, Pimenta ainda dominando o procedimento, um ótimo padrão para o padrão do Spanish padrão, Javier Hernandes, Edwin Volk, ele está se sentindo, mas ele ainda está lá, e meu Deus, Max Hof, ele está quase chegando ao grupo, ele só precisa de queima essa wave, e ele vai poder conservar um tempo, ele se abriu para o brilhante de um esforço, que no doubt vai acontecer em uma hora e uma hora e uma vez. Então, Pimenta, again, as a vantage, ele foi muito generoso no interior do Benz, até o anterior um ano, ele só nudged o Spanish atlete Javier Hernandes para os boys, ele faz um tipo de coisa, só dando-lhe suficiente espaço para entrar, mas mostrando-lhe quem é o seu líder. E estamos esperando a ver esta corrida, o final capítulo desta corrida, o final capítulo desta maravilhosa World Championships unfold. Uma volta e meia para o final. Ali, Max Hof continua a debater-se para tentar chegar-se ao grupo da frente. Ninguém se entende, Pimenta também não quer estar a desgastar-se muito, porque vai ter um sprint para fazer daqui a sensivelmente uma volta. Deve ser quando tem início o sprint final, a não ser que alguém ataque antes da última rondagem. World olha para trás, está a ver a vida andar para trás, porque já chegou junto dele o Max Hof. é mais um que pode passar por ele. Javier Hernandes está bem colocado por dentro. Neste momento o ritmo está baixo. Todos à espera para ver o que é que vai acontecer. Helio Lucas continua a dar indicações ao seu atleta. Está treinador de Ponte de Lima e também treinador do Benfica e da Seleção Nacional, como é óbvio. Hof em dificuldade, não conseguiu pular. Hof em dificuldade, não conseguiu pular. A última volta destes 5 mil metros. Já não vão passar mais aqui deste lado do circuito. Agora é só do lado lá, quando o senhor põe o sprint final. Fernando Pimenta, atual campeão nacional nesta distância, lidera à sua esquerda, Javier Hernandes, o campeão, o grande atleta de Espanha. Com muitas provas dadas teve nos últimos jogos olímpicos, terminaram em 5º lugar o K4 português, uma posição à frente do K4 espanhol, uma posição à frente dos portugueses. Poulsen, 5º no K2 mil metros nestes mundiais, Evinvold, 6º no último mundial, se tudo o que lhe correr de feição aqui ficará nos 4 primeiros. Não sabemos em que posição, mas pelo menos se o Magsoff não os apanhar, ficará no top 4, a melhorar em relação ao ano passado. Mas foi medalha de prata em Duisburg, e medalha de prata em Belgrado. Portanto, já se soma duas medalhas este ano, Pimenta a fazer uma excelente rondagem. Falta ataque de Fernando Pimenta, ataque a Fernando Pimenta na última rondagem, a Javier Hernandes fica para trás, vamos ver quem é que segue com o português, vamos ver se Fernando Pimenta consegue fugir à concorrência, ainda falta alguma distância, mas ele é que sabe como é que se está a sentir, se tem força para ir sozinho até ao final. Aqui está Fernando Pimenta na frente, vamos ver se os adversários têm força para contrariar a capacidade do português. Evin Vould vai ali muito pela esquerda, apenas Poulsen segue com o português, mas vai muito esticado, vai muito esticado. Vamos ver se Fernando Pimenta consegue revalidar o título mundial, e que seria, que melhor forma teríamos para terminar este grande campeonato do mundo. senão com uma nova medalha de ouro para Portugal. Pimenta continua a esticar, parece-me que ainda tem mais um pouco para dar, porque ele espera um ataque de René Paulsen, ele espera um ataque de René Paulsen. Evin Vould está ali a tentar aguentar o espanhol, e, por meio a Pimenta, faltam poucos metros para o final. Vamos lá Fernando Pimenta, vamos para a nova medalha de ouro. Pimenta continua a insistir, vamos lá Pimenta, Pimenta vai para o ouro, vai para o ouro, e vai ser nova medalha de ouro para o português. Pimenta, é campeão do mundo, 5 mil metros, Pimenta campeão do mundo, novamente, bicampeão do mundo, numa só edição, espetacular apresentação do português. Bom, o que uma performance, o que um cara, double gold medalha, ladies e gentlemen, Fernando Pimenta, domínica a essa corrida, desde o início do início, é um técnico, um técnico, um maço de ele, um todo o caminho para o coro, e Paulsen, alegre de pegar o espanhol, Edvin Vould, o bronze, o que uma forma de terminar as nossas campeões mundiales aqui. E Pimenta agradece ao apoio do público, foram incansáveis nestas voltas aqui ao circuito, foi imediatamente, Pimenta olhou para o treinador, e depois veio logo indicar que, agradece todo o apoio que recebeu, tem aqui toda a sua família, todos os seus amigos, a apoiarem-no nesta segunda medalha de ouro conquistada, nos mundiais de Monte Mauro Velho. Obrigado Pimenta por mais, esta alegria, medalha de ouro para Portugal, e vão duas para Fernando Pimenta. E que festa, que festa que estamos a assistir aqui, no centro de alto rendimento, Dante Pimenta está a preparar a Luma, tem que passar pela bancada para agradecer o apoio, Dante Pimenta atleta do Ponto de Lima, e aguenta, consegue aguentar, grande, grande, grande prova que tivemos aqui, é fantástico, fantástico, Fernando Pimenta, e vai na cidade, e vai na tela, e vai na tela, e vai na tela, double champion gold medalist in the thousand meters gold medalist in the 5000 meters a charming and popular champion what a great performance it was from fernando pimenta this really has been his championships oh and it's a little bit that this is it's for the world's championships of the world's life for fernando pimenta to run home two medals of gold that there was no better way and here is the victor very known all of us always tired of working you don't have number you don't have number fernando pimenta you've lost the number excellent prove of the Portuguese champion congratulations fernando pimenta thank you thank you io i ha ah A CIDADE NO BRASIL 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 Fernando, íamos continuar Com certeza que o Eli faz parte desta história Qual é o segredo para estar nessa forma aos 29 anos? É muito trabalho acreditar e nunca estar satisfeito Sinceramente no ano passado consegui fazer uma coisa histórica Que foi conquistar a medalha de prata no capo 1.000 metros Foi histórico já para a canoagem portuguesa Eu continuo a acreditar No dia a seguir consegui ser campeão do mundo Este ano depois de me dizerem que era praticamente impossível Conquistar a medalha de ouro aqui Porque podia estar afetado pelos nervos Que era muita pressão E esse mind game todo Consegui estar a superar Superar tudo isso Consegui fazer uma missão impossível E a outra coisa que não era impossível mesmo Era ser de campeão do mundo em Portugal É algo que descreve precisamente a ser especial Muito especial, muito especial O facto de ser em Portugal Com esta atmosfera fantástica E estar aqui praticamente num estádio É sem dúvida um fim de semana indescritível para mim Para quem não age em portuguesa Para o deporte português E para todos os portugueses O mergulho nos 5 mil O mergulho nos 5 mil O mergulho já foi mesmo para refrescar as ideias E hoje de manhã Só hoje de manhã quando acordei Quando olhei para a medalha de campeão do mundo do ontem É que eu acreditei e disse assim Fui mesmo campeão do mundo Isto não foi um sonho Foi mesmo verdade E hoje não andava assim meio em êxtase O meu treinador disse Olha calma Depois há mais alguma coisa para fazer Foi um início muito nervoso Consegui Consegui aquilo que eu tinha dito lá E colocar-me no grupo da frente Logo a partir o grande grupo que se formou E depois fui gerir Gerir, gerir, gerir E agora vou para a energia E senti-me muito, muito bem Nas últimas 3 voltas Estavam mesmo muito bem Fernando, a primeira Qual foi o recurso para conseguir mesmo esta vitória E o big campeonato dos 5 mil metros? Sim, isto não há segredos O desporto neste momento não tem segredos Tenho absolutamente muito trabalho Muito sacrifício A gobernação E estar sempre no espírito de dar tudo por tudo Nós também temos Como se costuma dizer estes dias Dias menos positivos Temos é que levantar a cabeça mesmo nesses dias E buscar a energia A estes momentos fantásticos Para conseguirmos conquistar Trabalhados Os dias são importantes Pois ontem e hoje Foi aqueles dias Em que só tinha que ir para a água E colocar em contato Tudo aquilo que eu treinei este ano Qual foi o primeiro pensamento? Entrega de medalhas Do K1 5 mil metros Femininos Vai começar Ladies and gentlemen The medal ceremony Of the women's K1 5,000 meters Will begin O que foi o primeiro pensamento? O que foi o primeiro pensamento? Senhoras e senhores Apresentamos as medalhadas Do K1 5 mil metros Femininos As medalhas serão entregues por Simon Tholson Secretário-Geral da Federação Internacional O primeiro pensamento? O primeiro pensamento?